Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Bob, proprietário da loja e hoje eu tô aqui pra poder mostrar pra vocês com mais detalhes o lançamento da DeFi aí pro ano de 2023, modelo Jump, um espetáculo a luva. Todos patrocinados pela marca já estão utilizando e aprovando ela e hoje eu tô aqui pra mostrar mais detalhes como eu citei pra vocês, beleza? Galera, antes de tudo vou mostrar a combinação de cores que eles fizeram. Fizeram esse modelo preto com laranja, branca com a palma vermelha, branca com a palma preta, branca com a palma branca e essa daqui inteira preta. Galera, começando aqui a falar sobre a Lu, vamos começar pelo punho dela. Possui uma cinta elástica de 7 cm de comprimento, fechamento aqui em duas partes e o ajuste da munhequeira é muito top, muito bom mesmo. Agora falando do dorso dela, é um dorso em látex soft, um látex mais resistente, mais durável, justamente pra preservar todo esse design aqui da luva. O corte dela é um corte gecko, um dos cortes mais utilizados hoje em dia, que os goleiros mais têm aprovado, que é a mescla do corte ali negativo com o whole finger, então tá em evidência, todo mundo tá utilizando e gostando demais esse corte. E agora falando da palma, ela possui uma palma de 4 mm contact grip, mais 3 mm de espuma pra amortecer o impacto. É uma luva bem robusta pra galera que gosta de luva com mais volume, ela é perfeita. A luva possui silicone interno, além de tudo, eu vou trocar de luva aqui, a palma branca, acho que dá pra vocês observarem aqui o silicone. Isso ajuda muito também na hora de fazer a pegada, na hora de segurar a bola, a luva não fica sambando na mão, top demais esse detalhe. Galera, eu vou calçar lá na mão agora pra mostrar pra vocês como que ela fica. Galera, luva calçada, como eu falei pra vocês, uma luva bem robusta, eu particularmente sou fã de luva assim, dá pra sentir o silicone interno dela presente nos dedos também. O ajuste dela é muito bom, muito bom mesmo. E o melhor de tudo, todas elas aqui já estão indo pro full do Mercado Livre, entrega mais rápida do Brasil é aqui na Bob Sports. Valeu? Qualquer dúvida, só chamar a gente aqui no direct. Tamo junto!